No nosso vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu utilizo a porta aqui é um armário, eu utilizo essa porta de armário para organizar essas colheres de mexer as panelas, colher de pau, concha, esse coador aqui pegador de macarrão, essas coisas aqui que são coisas miúdas que são difíceis de você organizar e às vezes ocupa muito espaço, então aqui em casa eu utilizo um gancho de porta é baratinho esse gancho, eu paguei 13 reais nessas lojas de objetos para casa e aí eu penduro aqui, o que não tem, o buraquinho é pequeno, não cabe aqui nessa bola aí eu coloquei um cordão e penduro, só que você pode na hora de comprar já ver se essa bola não é muito grande, é uma dica que eu te dou, porque eu comprei uma vez que a bola era muito grande e não deu para me utilizar para fazer isso, tá bom? Eu tive que trocar. Então é isso, você ganha espaço e fica organizada essa parte desses objetos da sua cozinha eu quero mostrar o outro lado da porta que eu também utilizo para organizar a cozinha nesse lado da porta eu coloco o meu secador de louça, tá? deixo ele aqui, porque eu não gosto de deixar nada na minha pia gosto de deixar a minha pia sempre sem nada em cima então eu coloco aqui atrás da porta esse, esse, comprei um gancho também aqui que tem vários, ele tem vários ganchinhos, né? que eu posso também depois, se eu resolver mudar esse local eu posso mudar então é isso pessoal se você gostou do vídeo curte aí, compartilhe nas suas redes sociais é... deixe seu joinha se inscreva no nosso canal e sempre nós estamos passando alguma dica de organização da casa receitas e outros vídeos para vocês um abraço e até o próximo vídeo